que é um vídeo mostrando tudo que vocês querem saber tudo que vocês querem ver tudo que vocês tem curiosidade lá no instagram abrir uma caixinha para vocês mandarem sugestões de coisas que vocês queriam ver aqui em casa meu da minha vida e aí vocês mandaram algumas sugestões e eu vou mostrar tudo na realidade para você está aí vocês pediram para ver os controles da minha televisão gente até isso vocês querem ver então vou mostrar esse aqui é o controle da televisão mesmo tá gente então é um controle normal se liga aqui né então esse é o controle da tv aí a gente tem o controle é esse daqui é um controle universal na verdade a gente tinha outro controle e o outro controle simplesmente sumiu desapareceu aqui de casa e o bruno comprou esse daqui que é como se fosse um teclado e um mouse ele é um teclado universal para gente usar é para assistir tipo canal a cabo sabe então esse controle aqui é do canal a cabo aí a gente tem aqui o canal do chromecast que eu já mostrei para vocês num outro vídeo tem aqui no canal o título está compramos um chromecast ele é um aparelho incrível ele transforma tv normal em tv smart ou ele transforma tv que já é smart mas que só pega netflix em youtube ele também ativa os aplicativos de disney disney plus amazon amazon prime spotify apple tv então ele ativa todos os aplicativos numa tv que não é tão nova né nossa tv já é mais velhinha de 2012 se eu não me engano e aí ele serve para isso e esse daqui é o controle do nosso home theater para ouvir na caixa de som assim para ouvir de uma forma melhor o som que sai da tv então a gente tem o home theater e a gente usa o controle do home então esses são os quatro controles a gente deixa sempre aqui nessa mesinha aqui do ladinho do sofá aí vocês pediram para ver a minha dispensa minha dispensa aqui ó ali tem a cozinha aqui tem até coisa pendurada no varal que como eu falei realidades e aqui a minha dispensa então já deixei até a luz acesa para mostrar para vocês e é aqui gente começando daqui a gente sempre deixa uma sacolinha com outras sacolas penduradas para usar de lixinho coisa assim e aí eu vou fazer um tour rapidão tá gente então aqui a gente separa é alimentos nas caixinhas então aqui é a nossa dispensa aqui bebidas aqui leite e aqui caixa de remédios e aqui remédio de cachorro nessa nessa coisa que é de cachorro aí aqui embaixo a gente tem ração ração de cachorro monte de coisa também chás que eu ganhei e também tá uma bagunça gente porque ó adivinha quem pegou o grampo adivinha quem deixo vocês adivinharem quem tirou o grampo do macarrão para comer o grampo aqui aí em cima tô com vergonha de mostrar que tá bagunçado são potinhos então eu deixo aqui todos os meus potinhos geralmente fica mais organizado mas a gente vai pegando no dia a dia faz essa zona então aqui também aqui tem marmitas nesse negocinho de marmitinha aqui tem papel higiênico e coisas aleatórias tipo vela tinta e spray balança é realmente uma dispensa né uma dispensa de de coisa que a gente não usa todo dia mas que precisa ter aqui em cima uma caixa de ferramentas do bruno caixa térmica uma cesta de piquenique mais outras coisas um faqueiro e dois rollers tá tem gente que chama de patins mas não é esse é roller então aqui tem dois rollers e acho que é isso gente nossa dispensa é isso não tem muito que mostrar também não mas é isso né já que vocês queriam ver a dispensa é isso aqui que tem na nossa dispensa ai desse lado aqui ó aí eu guardo aqui coisa de pano de chão essas coisas eu guardo aqui e nessa caixa coisa de cachorro coberta de cachorro toalhinha de banho de cachorro tudo de cachorro e aqui tem dois aspirador de pó que é o sem fio e o com fio esse que é sem fio ele só carrega na base e esse daqui é o com fio então é isso gente essa é a nossa dispensa realidades baguncinha aí vocês pediram pra ver bolsas a minha bolsa nova ea minha bolsa do momento primeiro que eu preciso dizer que eu não compro bolsa nova desde setembro de 2019 como eu falei para vocês quem acompanha aqui no canal é o ano passado eu fiz por nove meses um projeto de não comprar nada nem roupa nem calçado e aí eu fui comprar só em setembro algumas peças que eu precisava e desde então eu depois eu praticamente não comprei mais nada também então assim faz praticamente quase sei lá um ano e meio meio mais que eu não tenho muita coisa nova porque eu ressignifiquei as compras na minha cabeça e na minha realidade então hoje é não tenho bolsa nova mas vou mostrar para vocês a última que eu comprei que foi lá em 2019 ainda que é a mais nova que eu tenho na verdade tanto a bolsa nova quanto a bolsa do momento se eu não me engano se não me falha memória eu comprei elas juntas tá que foram essas duas aqui eu gravei vídeo pra vocês na verdade eu não comprei eu ganhei elas numa parceria que eu fiz com a cia então essa é minha bolsa do momento é a bolsa que eu mais uso porque ela é uma bolsa preta básica perfeita para tudo que eu preciso pequenininha e tipo assim ideal para qualquer coisa sabe então ela cabe dentro carteira chave documento celular minha câmera e é isso que eu levo então é uma bolsa pequena ótima para o meu dia a energia preta básica então essa é minha bolsa do momento que a bolsa assim que eu tô usando para tudo e a bolsa mais nova que eu tenho que eu comprei na verdade junto com a bolsa do momento mas que eu não uso é uma bolsa amarela que eu achei linda só que a gente não tem saído né faz mais de um ano que estamos em pandemia então não tem aonde eu vá com uma bolsa amarela tipo assim as coisas que a gente tá saindo ah eu vou no mercado vou na farmácia vou fazer algumas alguns trabalhos na rua mas assim a gente não está saindo para eventos a gente não tá saindo para fazer alguma coisa com um super look super arrumado onde cabe uma bolsa amarela no meu look então eu sim amo essa bolsa não me arrependo de ter comprado ela é linda da cia também ela é assim ó tem um lenço aqui maravilhosa aí é ela puxa se ela puxa para ela é grande né não vou tirar tudo de dentro mas a alça dela é bem comprida e ela é assim gente uma bolsa amarela de camurça bem lindinha fica muito fofo no look já usei lá em 2019 sim e eu gosto muito dela é minha bolsa mais nova digamos assim né já que não comprei nenhuma depois dela eu acho que isso essas duas aí são as minhas duas bolsas do momento e a mais nova gente agora vocês pediram para ver meus batons do momento os bastons os batons que eu estou usando gente são esses aqui eu tenho muito batom como vocês podem perceber muito batom mesmo inclusive eu tenho que fazer uma limpa neles é claro que eu não uso todos todo tempo mas é os que eu mais estou usando na verdade são tipo assim lip tint e coisas assim então estou usando muito esse daqui da maybelline é o baby lips é esse daqui assim ó deixa eu pegar o foco para vocês é assim então ele é assim ele é muito gostosinho de passar no lábio deixa super hidratado outro que eu estou usando muito é esse daqui da eudora que é o eudora sou tint é um lip tint que eu ganhei na verdade da minha representante da eudora ela me deu de presente e eu tô amando inclusive é o que eu tô no lábio que eu gravei a introdução pra vocês é com esse daqui que eu tô e eu também tô adorando esse daqui que é que eu tô usando no lugar do amor a shine que é o bai me up da rk by kiss e ele é deixa eu ver se tem cor dress up que ele é como se fosse um batonzinho mas ele é tipo assim ele não é quer ver eu passar na perna ó ele é super de boa sabe tipo assim ele fica bem bonitinho ó eu tô com ele no lábio tá vendo ele fica bem bonito tô com esse daqui tô com os dois eu passei o lip tint e depois eu passei esse daqui e ficou lindo 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 então são esses aqui os batons é que eu mais estou usando ou lip tint ou lip balm mais uma coisa que vocês pediram foi pra ver minha sapateira então ela está aqui e não está organizada como deveria vou confessar pra vocês eu doei vários calçados a gente então por isso que fica alguns buraquinhos aqui aqui e também tem calçados para lavar lá na lavanderia alguns então por isso que tá em falta aí tá bom mas deixa eu explicar pra vocês então lá em cima que eu tenho até que descer esse andar porque eu acho que eu consigo organizar de uma forma que eu não preciso mais deixar lá em cima aqueles últimos são botinhas e coturnos tá então eu deixo é sem cano né não tenho nada de cano alto até porque aqui no espírito santo faz muito calor eu mal uso aqueles lá mas eu tenho porque às vezes eu vou pro sul minha família do sul e lá faz frio então eu tenho quando a gente viaja também eu acho que é importante ter então tenho aqui algumas botas alguns coturnos aqui também ó tenho botinhas aí aqui tem tênis e aí eu tento organizar do branco para o preto branco para o preto não deu certo porque já faz sei lá uns dois anos que eu organizei depois nunca mais reorganizei então por exemplo esses dois aqui tá errado deveria começar branco pra preto mas enfim gente ignora então tênisinho aqui em cima esses tênis mais assim de sair sabe mas tênis assim ó sabe são assim e aqui embaixo já são tênis mais esportivos que nem eu tenho esse daqui que eu amo é meu tênis preferido da puma ele é muito lindo bruno que me deu não eu uso 37 tá pra quem não sabe pra quem tem dúvida eu uso 37 então aqui tem todos os meus tênis de exercício né tem isso aqui da fila que eu também gosto muito aqui tem alguns tênis mais arrumadinhos assim ó com pompom esse aqui é velho que nem eu ó da zaxi vou mostrar rapidinho tá aqui tem uns que são mais antiguinhos de camurça nem usa mais camurça né mas ainda tem aí aí aqui alguns tênis sem cadarços ó que nem esse daqui da maravilha canela esse daqui da areso muito bonito também aqui outro sem cadarço e aqui eu tenho desses sapatinhos assim mais arrumadinhos aí aqui começa saltos que também ficou um buraquinho aqui então aqui eu tenho alguns saltos ó eu uso pouco porque eu já sou muito alta e também a gente não tá saindo pra lugar nenhum eu amo esse salto de paixão eu fui no são paulo fashion week nele gente pensa uma mulher de 1,80 de altura usando isso aqui fica com 2 metros quase e eu amo esse essa sandália ela é muito confortável tá embora o tamanho seja gigante é muito confortável aí esse daqui também eu acho lindo de paixão esse daqui que eu usei no casamento da fer da areso ficou linda essa sandália aí aqui alguns sapatos mais de boneca que eu sou apaixonada por sapato de boneca sim esse daqui da laura porto que eu usei no meu aniversário de 25 anos de uso também aí aqui começam as sapatilhas ó sapatilhas sempre do branco para o mais escuro mas nem sempre né então aqui sapatilhas sapatilhas aqui mais cremezinhas tem de tem de oncinha tem de bico redondo tem de bico é pontudo assim aqui aqueles sapatinhos mais arrumados aí aqui espadrilha e lá no cantinho sandálias aqui tem sapatilha que devia estar em cima sapato que devia estar embaixo sandália no meio de sapatilha mas gente não é isso mesmo né então aqui é que começa sandálias ó sandalinhas eu amo salto assim ó salto bloco são meus saltos preferidos tenho essa aqui tem espadrilha aqui também aqui tem mais sandálias salto assim tem mais desses sapatinhos espadrilha e lá tem melissas melissinhas aqui tem mais sandálias que devia estar lá em cima e aqui começa rasteirinhas então aqui tem rasteirinha rasteirinha sandalinha melissa aí aqui eu tenho uma coisa de chinelo tudo chinelo de dedo menos esse que aqui alguém deve ter posto errado e aqui rasteirinhas ó que é só rasteirinha sabe dessas bem de bem assim de encaixar uma na outra e aqui também rasteirinhas rasteirinhas mule e lá por último uma pantufa que eu não uso porque aqui é muito calor mas eu tenho quando uma vez na vida outra na morte faz frio aí eu coloco pantufa mas é isso gente essa é minha sapateira e não preciso fazer as contas nela cabem em média 120 pares de calçado tá então é mais ou menos isso que eu tenho contando com os que estão lá em cima e com os buraquinhos que ficou eu tenho em média isso gente 120 contando com os que estão aqui dobradinhos acho que uns 130 pares de calçado então gente vou encerrar o vídeo por aqui já falei demais mostrei bastante coisa bem legal pra vocês se inscreve no canal ativo sininho e também me segue lá no insta que é sempre pelo insta que eu abro essas caixinhas de perguntas surpresa para vocês responderem lá tá bom um super beijo deus abençoe vocês e até o próximo vídeo tchau